Olá pessoal, está começando mais um Só Letra, porque só letração a gente tira de letra. Bom dia, como vocês estão? Que bom, estão felizes de vocês estarem aqui hoje? Muito. Como foi na escola de vocês a preparação aí para vocês chegarem até aqui? Foi isso. Bem... Como que eu posso explicar? É difícil, né? Vou chegar até aqui. A minha professora ajudou muito, ela me apoiou muito, a escola inteira me apoiou e eu estou muito grata de estar aqui. É isso aí. Então, vamos começar? Eu vou falar para vocês as regras. Primeira regra, ouvir a palavra. Segunda regra, repetir. Terceira, soletar. Quarta, repetir novamente. Não se esqueça das acentuações, tá? A acentuação das palavras é muito importante, tá? E vocês podem falar a acentuação antes ou após a letra, ok? Ok. E temos duas ajudas, tá? Que vocês podem estar pedindo, que é definição da palavra e aplicação na frase, ok? Então, vamos começar. Nicole, eu começo com você. Primeira palavra, que a sua palavra é gancho. Gancho. G-A-C-H-O. Gancho. Gancho. Errada, Nicole. Infelizmente, você esqueceu do N da palavra gancho, tá? Olha aí na tela, como você soletrou. Mas é isso aí. Não desanima. Vamos continuar. Agora, sua vez. Pedro, sua palavra é contrafeitiço. Contrafeitiço. C-O-N-T-R-A-F-E-I-T-I-C-C-D-I-O. Contrafeitiço. Qual era a resposta certa? Então, Pedro, a sua palavra está... Você tem certeza? Correta, Pedro. Meus parabéns, é isso aí. Agora, vamos para a próxima palavra. Nicole, mexendo. Mexendo. M-E-X-E-N-D-O. Mexendo. Então, a sua palavra está... Correta, Nicole. É isso aí. Meus parabéns. Acertou. Agora, é você novamente, Pedro. E a sua palavra é arranjou. 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 A-R-R-A-N-J-O-U. Arranjou. E, Pedro, a sua palavra está... Correta, Pedro. É isso aí. É isso aí. Meus parabéns. E vocês querem mandar abraço, beijo para a escola de vocês ou para algum professor? Eu quero mandar um abraço para a minha escola, para os meus colegas, para as minhas professoras Marisa e Tatiana, que me ajudaram muito e me apoiaram para chegar até aqui. Eu quero mandar um abraço para a minha turma, do sexto ano, que me ajudou muito, e para a minha professora Letícia, de português. Gente, lembrando e falando aqui com vocês, né, que as escolas estão nos assistindo ao vivo, tá, gente? No YouTube. É isso aí. Vamos lá. Nicole. A próxima palavra é... Zangado. Zangado. Z-A-N-G-A-D-O. Zangado. Então, pessoal, será que ela acertou esta palavra? Então, Nicole, a sua palavra está... Correta, Nicole. É isso aí, meus parabéns. E acertou. Agora, sua vez, Pedro. E a sua palavra é... Poderíamos. Poderíamos. P-O-D-E-R-I, acento agudo no I, A-M-O-S. Poderíamos. Poderíamos. E, Pedro, a sua palavra está... Correta. Meus parabéns. Aqui, gente, a produção está me falando para vocês falarem um pouquinho mais alto, tá? É isso, meu filho, calma. Vamos para a próxima palavra, pessoal. Então, Nicole, a sua palavra é distância. Distância. D-I-S-T-A, acento circunflexo no A. C-I-A, distância. Então... E aí, pessoal de casa? Será que ela acertou esta palavra? O que vocês acham? Infelizmente, a Nicole não acertou esta palavra. Ela esqueceu o N de distância, tá, gente? Então, ela não acertou esta palavra. A palavra que ela soletrou, gente, está aí na tela de vocês, tá? É só vocês estarem olhando a forma que ela soletrou, ok? Pedro, a sua palavra é... Cochichou. 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 C-O-C-H-I-C-H-O-U. Cochichou. Certo, tá bom. E a sua palavra está... Correta. É isso aí, meus parabéns. Agora... Sua vez, Nicole. E a sua palavra é... Entreaberta. Entreaberta. É N... T-R-E... A... B-E-R-T-A. Entreaberta. E a palavra da Nicole está... Correta. Correta. Isso mesmo. Acertou. Um abraço para o pessoal da Secretaria de Educação, tá, gente? Um abraço para vocês. Agora vamos para a última palavra... Desta rodada, tá, gente? Pedro. A sua palavra é... Desimpedir. Desimpedir. D-E-S-I-M-P-E-D-I-R. Desimpedir. E a palavra dele está... Correta. É isso aí. Gente, os meninos estão de parabéns. Eles estão indo muito bem, tá? Eles estão aqui arrasando. Estão de parabéns. Agora vamos para um comercial, gente. Um breve intervalo. Já já voltamos. Não saem daí. Continue ligados à nossa programação. Tchau. Hoje vou falar sobre duas palavrinhas. Em frente separado e em frente junto. Em frente separado se refere a uma posição de frente em relação a outra coisa ou pessoa. Já em frente junto e com N se refere ao verbo enfrentar, que significa encarar uma situação, um desafio. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Edicação. Olá, eu sou o Isaac da Escola Municipal Professora Simone Maria da Cruz e hoje conversaremos sobre a Lua. Você sabia que existe mais de uma Lua no Sistema Solar? Isso mesmo, o Sistema Solar possui mais Lua do que planetas. Interessante, não é mesmo? Bom pessoal, grande parte dos planetas do Sistema Solar tem satélites naturais. A Terra, por exemplo, tem a Lua. Um satélite com a superfície coberta por marcas e erupções de vulcões do passado. Além de crateras abertas por impactos de diversas rochas espaciais. Embora a Lua seja o satélite natural mais familiar para nós, existem outros que orbitam por outros planetas na nossa viviança. E são tão interessantes quanto o nosso, ou até mais. Há Lua de todos os tamanhos e formas. Aproximadamente, 200 orbitam os planetas do nosso Sistema Solar. Entre os planetas terrestres, somente Mercúrio e Vênus não têm Lua. Marte, por exemplo, tem duas chamadas, Fogos e Demos. E acredita-se que essas luas sejam asteroides capturados pelo campo gravitacional marciano. Mas sua origem real ainda permanece incerta. Saturno é o planeta recordista de satélites naturais do Sistema Solar, com 82 luas. Uma delas se chama Japeto, considerada a mais estranha de todas as luas do Sistema Solar. Japeto tem pelo menos metade do tamanho da Lua da Terra, mas é um conjunto de enigmas. Esmagada nos polos, a Lua tem forma de nós, um rosto tão negro como carvão e utiliza uma grande ponte aguda cordilheira, como um cinto. Até a sua órbita, é estranha. Japeto é aproximadamente três vezes mais distante de Saturno, que é seu vizinho mais próximo, Titã. Muitos consideram Japeto um rebelde do Sistema de Saturno. Uma lua que prefere conviver atrás do contentor do lixo, em vez de jogar bola com as outras crianças. Netuno tem três luas que receberam os nomes de deuses do mar e ninfas da mitologia grega. A principal lua de Netuno é Tritão. Tritão é um corpo celeste considerado excêntrico, porque é obito no sentido contrário do planeta principal. E quer uma curiosidade? Tritão tem geysers ativos em sua superfície, que liberam materiais gasosos a baixas temperaturas, que aparentemente são compostos por nitrogênio e poeira. Agora, o que é um geyser? Significa uma espécie de fonte termal que, periodicamente, tem erupções. Ou seja, através dele, uma grande coluna de água quente é expulsa para o ar. Júpiter também tem uma quantidade curiosa de luas, 79. Isso mesmo, 79 satélites naturais, também chamados de luas, todas habitando em torno de si. As quatro maiores luas de Júpiter são consideradas as luas galineianas. Foram avistadas pela primeira vez no século XVII pelo astrônomo italiano Galileu Galilei. E uma delas é a Io, o que é constituído de material rochoso e se caracteriza por uma intensa atividade vulcânica. Segundo a NASA, trata-se do corpo celeste com maior atividade vulcânica no sistema solar. Muito legal, né? E por fim, Urano, que tem 27 luas. E olha que interessante, as luas de Urano foram nomeadas em homenagem a personagens clássicas da literatura mundial, presentes em obras dos escritores William Shakespeare e Alexandre Pope. Ariel e Miranda são as duas luas mais próximas de Urano. Miranda é a menor delas e possui uma superfície extremamente acidentada, marcada pela presença de crateras e montanhas. Acredita-se que comporta principalmente por gênero. Muito legal esse assunto. Chegamos ao final de mais um ano de ação. E não se esqueça de seguir em nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau! Colora os desenhos a seguir? Eu coloro bem? Hummm... Elas estão incorretas. Sim, essas frases! O verbo colorir não é conjugado em todos os tempos e nem com todas as pessoas. O correto é... Dê cores aos desenhos. Eu estou colorindo bem. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação. Primavera Autora Jerusa Rodrigues Pinto Primavera Primavera Estação das Flores Em feitos campos que fica em festa. Onde borboletas multicores parecem flores de muitas cores. Os pássaros cantam alegremente e o beijar flor de flor em flor. Anuncia a primavera estação alegre de muito amor. Vejo o sol brilhar majestoso no céu azul da natureza. E eu feliz agradeço a Deus, o Criador de tanta beleza. O tempo do crescimento e não sai um cachorro. Tchau. E voltamos, pessoal. E eu vou estar aqui mandando um abraço pra todo mundo que está aí nos assistindo no Facebook. Um abraço pra vocês, tá, pessoal? Então, meninos, vocês estão nervosos? Um pouquinho, um pouquinho. E aí, vocês leram o livro Harry Potter? Ou já assistiram o filme? Os dois? Que bom, é isso aí. Gente, lembrando vocês que essas palavras estão sendo tiradas do livro Harry Potter, tá, gente? Então, vamos para a próxima palavra, então, né, gente? Prosseguindo. Nicole. A sua palavra é répteis. Répteis. R E Acento agudo no E P T E I S Répteis. E a sua palavra está... Correta. É isso aí. Parabéns. É isso aí. Agora é sua vez, Pedro. E a sua palavra é... Multicolorida. Multicolorida. M-U-L-T-I-C-O-L-I-O-R-I-T-A. Multicolorida. E a sua palavra está... Mas antes de revelar se a palavra dele está correta, eu vou estar mandando um abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando no YouTube. Um abraço, tá, gente? Deixem o comentário de vocês aí, tá, gente? O que vocês estão achando, né, da nossa programação. Deixem o like de vocês, tá? É isso aí. Agora vamos revelar se a palavra dele está correta ou errada. E a palavra dele está... Correta. É isso aí, Pedro. Parabéns. E cole. Preparada? Vocês tomaram café hoje já? Sim. Sim. Tomaram? Ah, que bom. É importante, né, gente, tomar um café assim, esse divinho assim, para não dar aquela boquiada, né? Só que, né, gente, a corda está forte aqui para o seu letrado. Vamos lá. Então. Vamos lá, Nicole. A sua palavra é extremidade. Extremidade. E-X-T-R-E-M-I-D-A-D-E. Extremidade. É isso, meu filho, calma. E aí, gente, será que ela acertou? Será? E agora? A palavra dela está... Correta, Nicole. É isso aí. Muito bom. Meus parabéns. É isso aí. A gente, lembrando vocês, tá? Que vocês podem pedir definição e aplicação na frase, tá, gente? Não esquece. Pode pedir, tá, gente? Então, Pedro. A sua palavra é... Rapidez. Rapidez. Será que ele acertou? E a palavra dele está... Correta. É isso aí. Meus parabéns. Parabéns. E eles estão dando um show aqui, gente. Estão de parabéns. Muito bom. Agora vamos para a próxima palavra. Nicole. A sua palavra é... Horríveis. Definição. Extremo. Excessivo. No mal. Horríveis. O. R. R. I. Assento agudo no I. V. E. E. I. S. Horríveis. Você tem certeza? E... Será que ela acertou esta palavra? Posso te lembrar? Então. Mas antes de revelar, a escola de vocês é longe? É bem longe daqui. É? Sim. Longe? Como é que é o nome do bairro que você, sua escola, se localiza? O nome do bairro é... Recanto dos Sonhos. Do lado da Piracanjubu. Legal. Isso aí. Nicole. A sua escola se localiza onde? É do outro lado da ponte? Não. Não. Longe. É isso aí. Mas vamos revelar, né, gente? A palavra da Nicole está... Errada. Errada. Faltou o H, gente, no início, tá? Mas é isso. Não desanima, não. Tá? É isso aí. É assim mesmo. Vocês estão indo bem. Vocês estão ótimo. É muito importante vocês estarem aqui, tá? Faz toda a diferença. A participação de vocês é muito importante pra gente, tá? Vamos para a próxima palavra, né, gente? Então, Pedro, a sua palavra é lisonjeiro. Lisonjeiro. L-I-S-O-N-J-E-I-R-O. Lisonjeiro. E a palavra do Pedro está... Correta. É isso aí. Muito bom. É isso aí, gente. Parabéns. Vamos para a próxima palavra agora, gente? Nicole, a sua vez. E a sua palavra é... Impaciente. Impaciente. Que não sabe ou não gosta de esperar. Apressado. Aflito. Impaciente. I-M-P-A-C-I-E-N-T-E. Impaciente. Posso perguntar? Impaciente. E a palavra dela está... Correta. É isso mesmo. Meus parabéns, Nicole. Muito bom. Isso aí. Agora é a sua vez, Pedro. E a sua palavra é... Sessão. Sessão. S-E-S-E-S-E-D-I-L-A-A-T-I-U-N-O-A-O. Sessão. E a palavra dele está... Correta. É isso mesmo. Gente, os meninos estão de parabéns, né, pessoal? Eles estão indo muito bem. Deixa um comentário de vocês o que vocês estão achando da participação deles aqui, tá, gente? Eu estou gostando muito da participação de vocês, tá, meninos? Muito obrigada por vocês terem vindo participar, tá? Eu estou gostando muito. A gente está amando ter vocês aqui. Todos vocês que já vieram participando do programa, tá? Então... Vamos para a próxima palavra. Nicole. Sua palavra é... Tampouco. Repete, por favor. Tampouco. Definição. O quê? Sua? Definição. Ah, tá. Definição da palavra? Nem. Também não. Tampouco. T-A-M-P-O-U-C-O. Tampouco. Você tem certeza? E a palavra dela está... Você tem certeza? Correta. É isso aí, Nicole. Meus parabéns. Agora vamos para a última palavra, pessoal. Dessa rodada aqui, antes dos resultados, tá? Só que antes, eu vou estar mandando aqui um abraço para a Jeanne. Um abraço para você que está aí nos acompanhando no YouTube. Um abraço. Pedro. A sua palavra é pontiagudas. Pontiagudas. P-O-N-T-I-A-G-U-D-A-S. Pontiagudas. Está certo. E a sua palavra está... Correta. É isso aí. Meus parabéns. Agora nós vamos apurar os resultados. Mas antes, vamos para um breve comercial. Fiquem ainda até ali, gente. Ligadinhos aí. P-O-N-T-I-A-G-U-D-A-G-U-D-A-G-U-D-A! E aí E aí E aí E aí Olá, eu sou a professora Fernanda. Estou aqui mais uma vez para poder contar outra história para vocês. Mas a história de hoje será cantada. Isso mesmo, cantada. Por isso, teremos a participação do meu amigo José Antônio e o seu violão. A história de hoje é Marta Alargata, de Adriana Napoli e Giancarlo Barletta. Música Era uma vez uma lagarta no jardim. O caro céu suspirou e disse assim. Ai, que azul bonito, ai que nuvens tão famosas. De dia vem o sol e uma brisa tão gostosa. À noite vem a lua e as estrelas a brilhar. Ai, como eu queria no céu encostar. É isso, o céu. Eu quero tocar o céu. E Marta Alargata tomou uma decisão Decidiu sair no mundo e seguir seu coração Viu para sua amiga a roseira no jardim Viu que era bem alta e lhe disse bem assim Amiga roseira tão bonita e perfumada Seus galhos são perfeitos para uma escalada Você que é a planta mais alta do lugar Me leve em suas folhas para o céu eu tocar Amiga largata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte pro cachorro porque ele é bem esperto Ele pula alto e do céu chega bem perto Amigo cachorro que pula mais alto que a roseira Você que deita e rola em toda brincadeira Você que é o bicho mais esperto do lugar Me leve em seus filhos para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte pro portão porque ele é muito forte Ele que me prende te desejo boa sorte Amigo portão que é mais forte que o cachorro Que pula mais alto que a roseira Você que é tão forte e tem essas madeiras Você que tem as grades mais altas do lugar Me leve aí pra cima para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte para o rato porque ele é bem ligeiro Ele eu não prendo e me atravesso o dia inteiro Amigo rato que atravessa o portão Que é mais forte que o cachorro Que pula mais alto que a roseira Você que é tão age não se prende em ratoeira Você que é tão age não se prende em ratoeira Você que é o bicho mais astuto do lugar Me leve em sua cauda para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte para o gato porque ele é bem sabido Eu não fico esperto ele já tinha me comido Amigo gato que é mais sabido que o rato Que atravessa o portão Que é mais forte que o cachorro Que pula mais alto que a roseira Você que anda no telhado e não usa coleira Você que é o bicho mais malandro do lugar Me leve seus bigodes para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte para a árvore que fica no pomar Se os galhos são tão altos que o céu pode tocar Amiga árvore que é mais alta que o gato Que é mais sabido que o rato Que atravessa o portão Que é mais forte que o cachorro Que pula mais alto que a roseira Você que é tão grande com seu troco de madeira Você que tem os galhos mais altos do lugar Me leve aí pra cima para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar Pergunte para o pássaro que o pássaro que ele é quem voa Do que a roseira Você que voa alto em cima da laranjeira Você que é o cê mais florido do lugar Me leve em cima da laranjeira E leve suas anzas para o céu eu tocar Amiga lagata gostaria de ajudar Mas nunca pude no céu encostar O máximo que chegou é no alto da montanha Vem aqui eu te leve eu sou capaz dessa passanha E Marta a lagata com o pássaro voou Chegou na montanha mais triste ela ficou O céu continuava muito longe de tocar E Marta a lagata se pôs a chorar Foi quando uma estrela lá no céu apareceu Uma estrela cadente que um pedido concedeu E Marta a lagata fechou os seus olhinhos Que pediu para ter lindas asas nos ombrinhos Assim poderia voar longe no infinito Chegar lá no céu ver um mundo tão bonito E com esse pedido a lagata adormeceu Em meio do seu sono algo então aconteceu Marta a lagata assim que despertou Viu que tinha asas e bem alta ela voou Viu uma borboleta toda colorida Me enfeitando o céu O ovo toda vida E assim termina essa linda história E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV Aponte a câmera do seu celular para imagens que aparecem no canto da tela Se inscreva em nosso canal no YouTube E acesse as nossas redes sociais SMEDGV E nós estamos ficando por aqui Espero vocês até a próxima Tchau! Tchau! Voltamos pessoal Então Como vocês se sentiram participando do programa, gente? Bem Bem? Gostaram? Gostei Que bom Então É isso aí Eu vou estar mandando um abraço para todos os intérpretes de Libras Daniele e Fabrine Daniele, tá gente? Daniella Isso, desculpa pessoal Então Estão preparados para saber Quem foi o vencedor da competição de hoje? A produção está apurando a pontuação, tá gente? Já já vamos saber quem foi o vencedor de hoje Quem será que foi? Então Um abraço também, gente Para todo mundo que está aí nos acompanhando no YouTube No Facebook Continuem ligados aí, tá gente? Nessa programação Ok? Agora vamos para o resultado, pessoal E o vencedor dessa rodada foi O Pedro É isso aí Parabéns, garoto Olha, você acertou Você fez os 10 pontos Acertou todas as palavras É isso aí Meus parabéns Te vejo nas próximas rodadas Tá bom, Pedro? A Nicole ficou com a pontuação de 7 pontos Tá gente? Ficou com uma pontuação muito boa também Parabéns, Nicole Tá? Parabéns a vocês dois Que vieram aqui hoje Obrigada pela participação de todos Gostei muito da participação de vocês É isso aí Vocês querem mandar abraços? Quero mandar um abraço para a minha escola Que está me assistindo aí E a minha pedagoga, Fátima Provavelmente está assistindo E obrigada a todos vocês E você, Pedro? Mandar um abraço para a minha turma Que está me assistindo Minha professora E todos os meus colegas da minha escola É isso aí Então Muito obrigada a vocês Até a próxima Tá? Tchau, tchau para vocês Valeu, gente Muito obrigada Tchau